No Instagram, principalmente, é botar dinheiro neles para rodar, impulsionar, mas não é apertar no impulsionar. Depois eu falo, ensino, mostro como que faz isso da forma certa. É impulsionar para aquele vídeo ser mostrado para mais pessoas, para a gente coletar dados a partir do momento que pessoas assistem, nesse mundo de algoritmo, que é a internet, que é o Facebook, que é o Google, que é o Instagram, que a pessoa deixa ali no nosso vídeo, a partir do momento que ela assiste, as informações dela, as características, as expressões dela na internet. Tudo que ela pesquisa, tudo que ela faz, todos os interesses dela.